Salve galera, tranquilão aqui, quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vim assistir com vocês algo bem da hora, pra ver a gente vem ver algo bem da hora. Nós vamos ver o nível de força de Jujutsu Kaisen. Não sei se estão ligados, mas Jujutsu Kaisen é um mangá e um anime novo, muito da hora. Então, hoje a gente vai ver o nível de força de quem é o mais poderoso de Jujutsu. Na minha opinião, na minha sincera opinião, eu acho que... É, pior que eu vou dar muito spoiler se eu falar isso, mas bom, eu acho que seja o Sukuna ou o Gojo, tá ligado? Sukuna ou o Gojo? Pra quem não sabe, o Sukuna é bebê, 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 hospedeiro, tá ligado? É o demônio, o deus dos demônios. E o Gojo é um cara que nasceu pra mudar o mundo, então... Eu acho que os dois, ou um é um ou é outro. Não tem ninguém mais forte do que eles, na minha opinião. Então, bom, vamos logo pro vídeo que a gente vai descobrir se o que eu falei é verdade mesmo. Vamos lá então, mano, Jujutsu Kaisen... Ué, começou por quem que eu nem vi? Ah, não, para... Caraca, ela é a mais merda, sério? Que maldade, mano. Bom, mas a gente já tá entre os mais fortes, né? Poxa, ela é a mais... Não tá entre os mais fortes. Não tá entre os mais fortes feiticeiros. Caraca, ela realmente é a mais merda. Ô, louco, eu acho ela tão da hora, mano. Como que ela pode ser a mais merda? Ah, não, pô, tem pessoa abaixo dela, sim. Ele é bem forte, esse cara, realmente. É, porque, tipo, tudo que ele faz é com a força da palavra, velho. Se o cara... Ô, e tá a Dori normal, ele tá no nível... Caraca! Caraca! Nossa! Eu jurava que ele era mais forte, mano, por causa dos poderes dele, velho. Caraca! Eu jurava que ele tava mais forte do que o Megumi, até. Tô, que te muda. Nossa, eu nem lembro quem é esse cara, mano. Caraca, eu também não lembro desse cara. Eu sei que ele tá aparecendo agora, mas eu não lembrava mais dele. A Mei Mei. A Mei Mei, eu lembro. Caraca, mas eu não lembrava mais desse cara. Juro por tudo, não lembrava. Caraca, ele é bem mais forte do que ele. Pô. É. 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 Bom. Tchoso. Não lembro desse cara também. Ah, lembrei, lembrei, lembrei desse cara, lembrei já. Oh, o Todô é mais forte que ele. Caraca, ele é bem forte, mano. Ele é bem forte esse cara. Tipo, muito, muito forte. Ao nível de partir, passa uma na porrada contra uma maldição e dane-se. Nanami. Caraca, o Nanami é mais forte do que todos. Eu acho que o Nanami não seria... Ah, não. Pior que o Nanami. Bom, não sei, velho. Será que o Nanami seria mais forte do que o Todô mesmo? Porque o Todô é muito forte, mano. Tipo, muito, muito forte mesmo. Oh, velho. É que o Todô é muito forte, mano. Tipo, bem, bem forte, mano. É muito absurdo a força dele mesmo. Ah, o que faz os coisas, ele... Caraca. Caraca. Tá, pô. Essa eu me impressionei. Ah. O Dagon. É, acho que vocês ainda não sabem quem é esse cara. Ele já apareceu, tá? Só deixando bem claro. Mas só que ninguém sabe quem é ele. Ah, o Nanami, todo mundo sabe que é da nova... Da temporada atual, tá mostrando que vai ter uma luta contra ele. É. Ele é uma audição da floresta, né? Tipo, da natureza. Cada uma é de uma parte da natureza. Ele é das árvores, pá. Que? Mano, eu não lembro desse cara, velho. Não, o B2Z. Mano, eu tô tentando lembrar, velho. Mas eu não consigo lembrar quem é ele ainda. Caraca, tá literalmente com muito spoiler, velho. Tá. O outro lá da floresta, só que no outro modo dele. Ele é o mais forte que tem, né? Ah, não, ele é mais forte, não. Tem o outro... Ah, não, o outro é mais fraco do que ele, né? É verdade. Ó o Mahito. É, o Mahito é forte pra um caçante. Vamos botar eles na mesa. O Mahito é muito forte, velho. Olha, esse puto eu tô com fone, né? Porque a musiquinha é tão boa, mano. Até agora eu tô de fone, velho. Tô só bobeando. Yuki. Yuki. Mano, eu nem lembro quem é ela. Suguro. Tá. Tá. É. Bom. Ah! Que da hora! Nossa! Mano, só quem leu tá ligado quem é esse cara, mano, que apareceu. Mano, não, não. Esse não é o cara que eu tô pensando. Não, ele não é o cara que eu tô pensando. Eu não sei, mano. Eu acho que é, mas eu não sei se é, mano. Caraca! Eu acho que é sim, é ele. O terceiro é o cara que eu tô pensando. Ah! Aí, ó. Imaginei. Sukuna e Gojo, mano. Os dois ali, tipo, um do lado do outro. É, o Gojo a gente não... É que, mano, é que o Sukuna também era muito forte, cara. Bom, pra ser bem sincero, eu não sei quem ganha nenhuma batalha entre Sukuna e Gojo, velho. Porque o único jeito de ganhar do Gojo, todo mundo sabe. Ah, ninguém sabe, né? Mas, tipo, no mangá todo mundo sabe o jeito que é. Tá ligado? É o único jeito de ganhar dele. Tipo, ou é esperando que ele seja uma pessoa muito bondosa, ou é selando ele. Agora, o Sukuna, ele é uma maldição. É possível matar. Ele é muito forte, tá ligado? Ele picota o cara só do cara chegar no lugar dele. Mas o Gojo tem o infinito. Então, bom, o infinito contra isso, eu acho que o Gojo ganharia sim de Sukuna, mano. Tipo, numa batalha. Porque o Gojo, ele é um menino que nasceu pra mudar o mundo, tá ligado? Tipo, o mundo tava muito fraco. O Gojo nasceu, começou a nascer gente mais forte. Pra vocês terem noção. De tão forte o Gojo é, tá ligado? Tipo, ele é um deus no anime. Ou no mangá. Ele é muito forte, véi. Tipo, tá dando merda pra caramba e ele tá dando risada. É tipo isso. Eu acho que, tipo, ele sério, ele é muito poderoso. Bem que também tem aquele carinha que apareceu em terceiro lugar, que deu um belo de um dano no Gojo. Então, é possível bater no Gojo, tá ligado? Mas é difícil. Hoje em dia, mais ainda. Porque ele já aprendeu com os erros do passado. Então, eu diria que o Sukuna teria um problemaço pra ganhar do Gojo, véi. Mas o Gojo também teria um problemaço pra ganhar do Sukuna. Bom, minha cabeça vai começar a estourar. Comenta aí embaixo, na sua opinião, o que você acha que ganha? Gojo ou Sukuna? Eu fico com o Gojo. Eu acho que o Gojo ganharia por causa do infinito, mano. É muita força, véi. É muita força. O cara nasceu pra mudar o mundo. E ele ia perder pro Sukuna. Ia ser muito estranho. Bom, deixa aquele gosteizão. Comenta aí nos comentários. E é isso aí. Falou e fui!